O Ministério Público do Ceará enviou uma recomendação para os 19 hospitais particulares de Fortaleza. A medida visa garantir a assistência médica à população que paga planos de saúde. Caso as instituições não informem quais as providências tomadas para ampliar a rede de atendimento, o Ministério Público poderá tomar todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Muita gente paga com muito sacrifício o seu plano de saúde e agora, no momento em que mais precisa, a capacidade de atendimento da rede privada está limitada e antes de fechar emergências e limitar o atendimento, é imprescindível que, em respeito ao direito do consumidor e o direito da saúde, todas as unidades hospitalares e também os planos de saúde particulares adotem e esgotem todas as providências para ampliar sua capacidade de atendimento à população. Por isso, o Ministério Público, tomando conhecimento de algumas informações sobre hospitais que limitaram a possibilidade de atendimento, fez uma recomendação para que a rede privada informe quais as providências que foram adotadas para ampliar a capacidade de atendimento, para garantir que todos os consumidores, os contribuintes que, com muito sacrifício, pagam o seu plano de saúde, possam ter o seu atendimento. Kézia Loyola, para o Minuto Assembleia. 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 Kézia Loyola, para o Minuto Assembleia.